O técnico da seleção argentina de futebol, Jorge Sampaoli, divulgou nesta segunda-feira, 14, uma pré-lista com 35 jogadores convocados para a Copa do Mundo da Rússia, que começa no dia 14 de junho. Ex-São Paulino, Ricardo Centurione, atualmente no Racing, é uma das surpresas. Recuperando-se de cirurgia no joelho, o centroavante aguero, do Manchester City, também foi pré-convocado. De acordo com a Associação de Futebol Argentina, a lista final, com 23 atletas, será definida na próxima segunda-feira, 21. A Argentina faz parte do Grupo D e vai fazer a primeira partida no Mundial no dia 16 de junho, contra a Islândia, em Moscou. Na sequência, pela fase de grupos, enfrentará a Croácia e Nigéria. Confira a pré-lista argentina. Goleiros, Sergio Romero, Wilfredo Cabaleiro, Franco Armani e Nauel Guzmane. Defensores, Gabriel Mercado, Federico Fazio, Marcos Rojo, Nicolás Otamendi, Ramiro Funes Mori, Germain Pezella, Nicolás Tagliafico e Cristian Saldi. Meio-campistas, Javier Mascherano, Eduardo Salvio, Marcos Acunha, Leandro Paredes, Pablo Pérez, Rodrigo Bataglia, Iver Banega, Enzo Pérez, Lucas Biglia, Manuel Lanzini, Giovanni Lucelso, Máximiliano Mesa, Anjo de Maria, Diego Perrotti, Guido Pizarro e Ricardo Centurione. Atacantes, Lionel Messi, Sergio Agüero, Gonzalo Higuaini, Lautaro Martínez, Cristian Pavone, Paulo de Bala e Mauro Icardi. Atacantes, Lionel Messi, Sergio Agüero, Gonzalo de Bala e Mauro Icardi.